E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estou um pouquinho atrasado com esse patch notes, peço muitas desculpas para vocês, eu não estava em casa quando ele saiu, não estava esperando o horário que a Riot tinha postado, normalmente eles postam mais tarde, mas estamos aqui de qualquer forma para fazer aquele tudo sobre o patch 2.4a, no qual a gente vai comentar algumas mudanças aí, se foram necessárias, se não foram, se a Riot fez alguma cagada aí, alguma coisa vai ficar extremamente OP, enfim, vamos lá. Essa atualização ela demorou muito para sair, tá, porque a Riot tinha entrado de férias aí, tirou uma semaninha de férias no mês, e aí eles falaram que o próximo patch realmente ia demorar, então está saindo agora só no dia 17. Vamos lá, seguinte, com o Sentinaz tendo enfim derrotado o Viago, a Ruina foi vencida e não tem forma melhor de comemorar do que com as criaturinhas mais adoráveis de Runeterra, Poros, voe com a Fofuteia, que invade o Rift, trazendo mudanças de balanceamento para vários campeões e itens. Então, o que a gente tem aqui? Novo campeão foi o Thresh, e aí a gente vai ter novas skins, o Pulse Fire Thresh foi lançado dia 12, e agora dia 18, às 9 e 1, vai ter Kha'Zix Estrela Negra e vários Estrela Negra. Se vocês quiserem gameplay dos dois, deixa nos comentários que eu faço para vocês com a skin, fechou? Para a gente estar testando e ver como é que está em game. A gente tem dois novos acessórios, Surtando e Mini Chefão, a gente tem o evento Junte-se a Fofuteia, está afim de formar uma fraternidade felpuda? Faça façanhas fantásticas e fabulosas, flutuando com a Fofuteia. O evento Junte-se a Fofuteia começou em 16 de agosto, às 21 e 1. Então, nós já temos esse evento aí. Mudanças em campeões. Seguinte, o Akshan teve o crescimento de ataque de 3,6 para 4,5, mana base 345 para 390, regeneração de mana 12 para 15, velocidade de ataque adicional inicial 30 para 40. Vou ficar quieto, vou ficar quieto, vamos continuar aqui. Lutando sujo, passiva. Velocidade de movimento, 40 e 80 baseado com nível para 40, 120. Então, late game, bufado. Boomerang vingativo, custo de mana foi reduzido. Então, ele teve um buff na mana base com redução no custo de mana da skill. Então, já é um buff em sinergia ali na mana base junto com o buff da skill. E a ultimate, a gente teve o tempo de recarga de 90, 65, 60 para 75, 65, 55. Um buff absurdo no early game. Isso faz com que você consiga usar a sua ultimate ali na lane phase antes do dragão nascer e ainda ter a ult up depois na hora do dragão. Então, abre muitas possibilidades de jogadas com o Akshan. E o novo, agora ele pode executar tropas. Muito bom, sensacional. Foram buffs necessários, o Akshan não estava tão forte. Agora a gente vai ter que fazer um gameplay dele full crítico na jungle. Akshan foi um crítico na jungle, velho. Calbou, calbou. Vai ter, vai ter. N. N tem esquentado demais a rota do meio. Então, vamos diminuir o poder dela no início do jogo para refrescar um pouco as coisas. O atributo base foi de 570 da vida para 530. Nerf pesadíssimo na vida dela. E o incinerar teve o custo de mana aumentado em 10 em todos os níveis. Nerf merecido. N dá muito trabalho, tá muito forte. Talvez essa vida aqui seja o que vai fazer ela morrer em vez dela sair viva com 30, 40 de vida. Isso pode fazer muita diferença. Nerf necessário para a lane face dela. Blitz Crank. Puxão Bionic. Aumentaram o dano base do puxão Bionic, para ele ter um pouquinho mais de dano. 20 a mais aqui no puxão. Então, é um buff bom. É um buff necessário para o Blitz, que também não está aparecendo tanto. Mas, não sei se isso traria ele para o meta. Eu acho que o dano não vai fazer tanta diferença assim. Camille tomou nerf. Já tinha visto que a Camille ia tomar nerf. Estou bem triste. Vamos ver do que se trata esse nerf. A Camille está um pouco forte demais, especialmente nos níveis de habilidades mais altos. Então, vamos deixá-la mais vulnerável no início do jogo e reduzir a frequência com que ela consegue avançar contra elas. Cara, se eles vão deixá-la mais vulnerável no início do jogo, já significa uma jungle muito mais fraca. Vamos ver o que foi aqui. Disparo de gancho. Duração do atordoamento foi de 1 segundo para 0,75. Bom, 0,25. Pegado, pegado. E a Ultimate X-Tack teve o tempo de recargo aumentado em 10 segundos no primeiro nível. 10 segundos em todos os níveis, na verdade. Ela vai continuar forte. Eu acho que são mudanças... É um nerf, é um nerf, definitivamente. Eu acho que o problema é o 0,25 aqui. A Ultimate, ok. Ela continua fazendo a mesma coisa no Ultimate. Os danos continuam o mesmo. Então, tá show. Mas... Não acho que vai afetar tanto, pra ser sincero. Olhando assim, sem estar jogando, eu acho que não vai afetar tanto. Vamos ver em game. Cork. Atributo base. A armadura por nível foi de 4,3 para 3,9. Nerf na armadura. E Valkyria. Tempo de recarga 20,18.16.14 para 22,20.18.16. Nerfzão no Cork, né? Tava sendo necessário. Ele tava sendo muito usado na Rota do Dragão. O que nos levou a diminuir um pouco a capacidade de sobrevivência dele, criando uma fraqueza mais evidente. Então, o Cork vai ter menos escapes aí por conta de 2 segundos a mais na Valkyria dele. Doutor Mundo. O nosso médico tem mandado bem na selva, mas nem tanto na Rota do Barão. Então, demos um empurrãozinho para que ele realmente possa ir aonde quiser. Vida base. 650 para 690. Olha, 40 mais de vida no mundão. É interessante. Regeneração de vida também aumentada de 9 para 12. Muito interessante. Cutelo. O custo de vida foi reduzido para cada cutelada que você dá. 45 para 30. E no último nível, 90 para 75. Muito bom. Principalmente nos níveis mais baixos aí, no primeiro nível. 30 de vida para 45. Tá sensacional. E a Ultimate. Regeneração de vida total foi de 50, 75, 100 para 60, 85, 110. Eles tinham nerfado essa Ultimate, né? Uns bons pets atrás. E agora eles resolveram voltar um pouco atrás e dar uma bufadinha nela. Pode ser que a gente veja mais ainda o Mundo Jungle, tá? Eles tentaram bufar ali a Battle Lane por conta do custo de vida no cutelo. Mas essa Ultimate aqui e a vida base é um early game melhor para o mundo, né? Vamos lá, vamos lá. Fizz. Depois das mudanças de qualidade de vida e alguns fortalecimentos, o Fizz saiu das águas e se instalou bem demais em terra firme. Em especial na selva. Demos um jeito nisso. Ai, obrigado. Nerf no Fizz Jungle. Amém. Tridente da Pedra do Mar. Multiplicador de dano contra monstros. 150% para 120%. Então, 30% a menos de velocidade no clear dele na jungle. Brincalhão Trapaceiro. Tempo de recarga foi aumentado. De 15,5 para 16 e no último nível 9,5 para 10. Muito bom, muito bom, muito bom. Nerf no Fizz é sempre muito bem-vindo, mano. Desculpa aí você que joga de Fizz, mas o boneco é insuportável. E a Ultimate teve o tempo de recarga também. Nossa, bem aumentado. 15 segundos a mais. Olha só. Essa Riot não tá pra brincadeira. Mas no último nível são só 5 segundos. Mesmo assim, esses 80 segundos aqui no early game, cara, isso aqui vai ser o amém, tá ligado? Você acha que você vai sair vivo e você vai sair vivo mesmo agora porque eu fiz. Não, vai ter Ultimate, cara. 80 segundos. Pelo amor de Deus, um assassino. Graves. Graves tem se aproveitado bem demais de algumas mudanças recentes de itens, o que exige um pequeno ajuste para equilibrá-lo junto ao novo Arsenal Fenix. De que são, né, Fenix? Pelo amor de Deus. Atributo base. Dano de ataque base por nível foi de 4,5 para 3,6. Pesadinho, pesadinho. É mais ou menos aí uns 15 de AD, né? Que a gente perde. Faz parte. Tá bom. 14, na verdade. Provavelmente fazendo essa conta totalmente de cabeça. 14 de AD a menos no nível 15. Vamos lá. Jax tem se encontrado na selva, mas ainda não se encaixou bem na Rota do Barão. Fizemos algumas mudanças no poder dele e adicionamos uma mecânica contra-ataque para que o Grão Mestre das Armas consiga sobreviver nos confrontos de equipe enquanto seu espaço na Rota do Barão. Atributo base. Velocidade de ataque adicional 20 para 10. Esquisito. Esquisito. Já meteram um nerf na velocidade de ataque adicional base. Mas buffaram a passiva investida implacável. Jax agora recebe dois acúmulos de investida implacável ao atacar campeões inimigos ou tropas. O máximo de acúmulos foi de 8 para 10. E a velocidade de ataque adicional por acúmulo de investida implacável foi de 3,6 e 12 no último nível para 3 e 11,4 no último nível. Porém a gente tem duas stacks a mais agora, né? Então na conta, sim, fica mais positivo. Por isso que eles nerfaram isso aqui. E agora temos o contra-ataque aqui dando 25% de dano reduzido de campeões quando estiveram em postura defensiva. Interessante. Muito interessante. Não sei como que essas mudanças vão impactar. Eu também não acho que o Jax tem se encontrado tanto assim na selva, né? Eu acho que ele precisava de um buffzinho também até na selva. Ele é chato de lidar, mas ele não é tão forte, absurdamente forte. Enfim. Não sei opinar sobre esse buff aqui. Não vejo muito Jax na solo queue, pra falar a verdade. E aí temos Lucian. Lucian tem dominado muitas rotas e apresentado um escalamento bom até demais. Então fizemos algumas mudanças para diminuir um pouco esse escalamento e tornar mais fácil enfrentá-lo quando ele estiver jogando de maneira agressiva. Atributos base. O dano de ataque básico dele foi 58 para 64. Dano de ataque base por nível 4,55 para 2. Nossa, metade, filho! E armadura por nível 4,3 para 3,9. Perseguição implacável, tempo de recarga, 22, 19, 16, 13, 23, 20, 17, 14. Um segundinho a mais na terceira dele. Cara, apesar de eles terem buffado o base, por nível dele o escalamento vai ficar muito ruim. Vai ficar péssimo. Bom, vamos ver o que essas mudanças vão nos trazer, mas realmente o escalamento dele vai ficar ruim. Mastery, eu já sei que foi buffado. Recebi essas informações. Mastery na jungle agora vai ser o terror da solo queue, filho. Vambora. Mastery não tem tido um bom desempenho na selva, então fizemos alguns fortalecimentos que permitirão que ele participe de pequenos confrontos com mais frequência e consiga chegar mais forte ao fim do jogo. O Fenecão virou player de Mastery, né, mano? Essa última season não me fez muito bem, talvez. Joguei de time, joguei de Mastery, Trindamere. Uma pool bem vasta, eu diria. Então vamos lá. Armadura por nível 3,5 para 3,9. O Mastery vai estar um pouquinho mais tanque. Ataque alfa. Dano adicional causado a monstras. 75, 110, 145, 180 para 9. Ô, filhão! Mastery Power Farm. Não precisa nem engancar mais, ó. Só faz a selva, filho. Sensacional. 15 de dano a mais aí no primeiro nível. 15 de dano a mais no último nível. Muito bom, muito bom. Estilo Ju, dano verdadeiro adicional. 18, 30, 42, 54 para 25, 70. Riot. Eu tenho medo desse buff no Mastery. Eu. Eu que vou jogar de Mastery tenho medo do que eu vou aprontar na solo aqui com esse buff no Mastery. Tô feliz com esse buff. O pior de tudo, o boneco é muito básico e fácil de jogar, mas ele é divertido. É legal, sei lá, mano. Ele é tão fácil que ele é legal de jogar. Desculpa se você é Mono Mastery e acha o seu boneco complexo, mas ele é fácil de jogar. Vamos lá. Highlander. Tempo de recarga, 85, 75, 65, foi para 75 e 45 no último nível. Nossa, a gente vai ter ultimate toda hora no late game, cara. Que absurdo. E a velocidade de mão. Meu Deus, Riot. Cara, 25, 45 foi para 35. O que dizer, o que dizer. Tô feliz, tô feliz com as mudanças, mas ele tomou buff em tudo, cara. Tudo, tudo foi bufado. Ele só não teve mudança na segunda habilidade dele, na passiva. Mano, que absurdo. Muito louco, muito louco. Adorei. E aí, para counterar esse buff do Mastery, a gente tem buff no Ramos, né? A velocidade do Tato blindado na selva tem deixado a desejar. Essas mudanças têm como objetivo solucionar essa questão, ajudando a lidar melhor com invasões e permitindo que ele faça emboscadas mais cedo, ao mesmo tempo em que reduzimos o dano que ele causa em confrontos de equipe, que muitas vezes passa despercebido. Então, os atributos básicos dele. Regeneração de mana, nerfado. Resistência de mana por nível 1,6 para 0,8. Nerfado também. Bola curva defensiva. Dano contra monstros 100 para 150. Muito bom para o clear da jungle dele. Sensacional. E a colisão acidente teve o dano base nerfado em 25 em todos os níveis. E o dano dos tremores também nerfado. Então, o Ramos vai dar menos dano, mas vai farmar mais na jungle. Então, não foi buff não, família. Não foi buff no Ramos. Talvez no clear dele, mas no dano da ultimate, meh. Ficou bem ruim. Rengar. Quando utilizado por pessoas com habilidades de jogo avançadas. Alô, Emerok. O Rengar chega a níveis quase exagerados. Cara, eu odeio o Rengar tank da Emerok. Morra, Emerok. Já para a comunidade de jogador em geral, ele é só fortinho. Ajustamos o poder do acostador da Alcateia durante o início do jogo para permitir que os oponentes possam puni-lo antes do efeito bola de neve. Então, a gente teve o rugido de batalha, dano base 80 e 170 no último para 50 e 170. Late game permanece inalterado, mas no early game a gente teve um nerfzinho no dano aí. Boladeiras. Valor de lentidão, 45,90 para 30,90. Ok. Nerfs no early game. E a ultimate, tempo de recarga 90, 75,60. Foi para 180,60. Esse, ó, para mim, o nerf no rugido de batalha aí nas boleadeiras não é tão impactante. Mas esse cooldownzinho na ultimate, cara, pode pegar um pouco, sabe? Quando você está naquela posição que, pô, se eu lutar agora já consigo pegar alguém e matar, você pode não ter ultimate naquele momento. E aí você não vai conseguir fazer aquela jogada e pegar o cara fora de posição. Isso pode acontecer muito mais agora porque são 100 segundos no primeiro nível. É muita coisa. O early game é o que define o jogo. Então, realmente, esse nerf aqui na ultimate foi um pouco pesado. Mas o dano do Ranger, ele pulando em todo mundo, dando one shot, a gente vai continuar vendo normalmente, tá? Serafine, tivemos correção de bug, tivemos um pequeno problema técnico no palco da Serafine. Ele já foi solucionado para que o show da nossa cantora sonhadora continue sem problemas. O ritmo contagiante agora aplica corretamente o dano antes de chegar se o alvo está sob efeito de lentidão. Ou seja, o seto de cristal rely agora funciona com a terceira para transformar a lentidão em enraizamento. Olha só, meu Deus do céu. Soraka. O poder da Soraka é quase imperceptível, ainda mais com as necessidades constantes de sacrificar vida. Essa mudança vai ajudar quem consegue acertar o primeiro com maestria e evitar o custo de sacrificar vida rápido demais para curar aliados. Então, a infusão astral teve tempo de recarga de 8, 6, 4, 2 para 5, 4, 3, 2. Mano, buff muito bom no early game. Papo 10. E se conjurado enquanto Soraka estiver sob o efeito de rejuvenescimento, o custo de vida será reduzido em... Oh my God! 100% no último nível! E, ó, vamos ser sinceros que se você... Ó, Soraka tanque meta, velho, é isso. Soraka de Warmogs aí, ó. 80, 90, 100 você nem sente. 70% aqui você ainda sente um pouco na sua vida. Mas 80, 90, 100, mano. Soraka meta. Prepara o Quartacura aí e Soraka meta, filho. Não dá, não. Mudança nas mecânicas de jogo. A sedenta por sangue não tem causado todo aquele impacto desde a última atualização. Então, demos um gás para torná-la mais atrativa em termizações focadas. Dano de ataque? Dá-lhe 30 da Mer Mastery. Vambora, filho. 40 para 50 de AD. Aumentou em 100 de gold o custo. Colhedor de essência vem oferecendo muito por pouco. Reduzimos a potência para manter o sob controle ali. Então, tivemos um aumento no custo e a aceleração de habilidade caiu de 25 para 20. Poxa, colhedor, gostava tanto de você. Bastão desnecessariamente grande. Muitos usuários de poder de habilidade têm feito o Capuz da Morte de Rabadon muito cedo na partida, sendo que o consideramos um item a ser comprado no fim de jogo. Por isso, fizemos alguns ajustes para que essa estratégia não seja tão comum e não valha tanto a pena. O poder de habilidade foi de 65 para 60 e o custo da combinação foi de 800 para 900. É, deu uma complicada aí para a rapaziada que curte Rabadon, mas são só 5 de AP, tá? Porém, realmente o custo de gold é meio pegado. E o Capuz... Ah, aqui ó, o Capuz da Morte teve também a combinação aumentada em 200? Não. Calma, o custo de 900 foi para 700 e o poder de... Ah, mas droparam o poder de habilidade também. É, pegado. Complicado isso aí, complicado. É, realmente é uma mudança meio foda para o Rabadon. Tá bom. Bom, lâmina impetuosa solar e com muita potência e baixo custo, a lâmina impetuosa solar e sofre do mesmo problema do corredor de essência. Então, aumentamos o custo do item. Eu gostava da lâmina impetuosa. Eu fazia em todos os meus bonecos na jungle, cara. Até meu trash teve lâmina impetuosa. Não, na verdade, eu acho que o trash foi o único que não usou. O trash foi o único que não usou. É verdade, porque o trash não fazia muito sentido, mas tudo bem. Vamos lá, o custo total foi de 3 mil para 3.100 e o custo de combinação foi de 800 para 900. Ah, 100zinho de gold aí. Mas ainda vai continuar sendo roubado. E aí temos a rotação de campeões. Darius, Fizz, Graves, Jim, Kaisa, Catarina, Leona, Olaf, Renekton e Sorakta. Do dia 18 a 24 e do 25 a 31 temos Zarya, Listar, Aurelion, Sol, Camille, Ezreal, Jarvan, Lessing, Breaven, Trash e Tristan na família. E é isso, mano. Esse foi o patch. Nossa, esse patch foi... Cansei de falar, confesso. Foi bem grandinho. Eu não esperava um patch, um mid patch 2.4a tão grande. Mas enfim, mano. Teremos mais gameplays de Mastery, Trindamere nesse canal. Porque teve buff na sedenta. Os dois usam sedenta e teve esse buff imenso no Mastery. Então vai ter gameplay de Mastery. De novo, vocês engulam a gameplay de Mastery. Vocês vão me desculpar, mas esse boneco nada a ver esse buff. Pelo amor de Deus, gente. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Mano, quarta-feira, meio-dia, estaremos estreando na Booyah. Nova plataforma de streams aí, mano. A Booyah confiou muito no nosso trabalho. E é com grande prazer que a gente vai pra lá. Beleza? Então acompanhem. Todos os dias, meio-dia, estamos na Booyah. Beijo pra vocês. Fênis aqui, Valoflui. Até mais. Tchau, tchau.